Olá gente, estamos aqui em Selvíria, no cemitério, aqui onde a nossa vida é interrompida. Tudo de bom que nós fez, ou tudo de ruim, tudo que nós teve, todo império nosso fica para aqui. Não dá mais continuação. E às vezes vocês estão achando que eu vou falar assim, vamos fazer de bom, vamos fazer tudo de bom, vamos ser amorosos, porque quando a gente morrer a gente não leva nada. Eu já penso diferente. Se você está vivo, se você estiver com raiva de alguém, desce lá porrada, porrada nele, pega um pedaço de pau, mas desabafa mesmo, porque depois que você estiver aqui, depois que você estiver aqui não vai ter jeito mais não, você não vai poder levantar o braço, nem dar um chute, nem xingar, nem falar nada. Então desabafa enquanto você está vivo. Mete lá porrada, faz o que tem que fazer, se desabafa.